Música É, venho me adaptando todos os dias, fiquei um bom tempo no exterior, agora voltar no ritmo no Brasil, requer um pouco de planejamento, isso no começo nós conversamos e foi atendido, me preparei muito bem nas férias também, cheguei muito bem, aqui no Brasil o calendário e o volume de jogos são muito altos, pouco descanso, mas estou preparado, então agora é da sequência do trabalho aí para que a gente possa fazer um bom ano. E aí, excelente, fechou? Fecha, fecha com essa, boa! É, a gente está convivendo todos os dias aí, eles trazem alegria da juventude, então eu tento curtir essa onda deles também, mas dentro de campo eu tento passar uma experiência que já tem no futebol, né, tem uma visão dentro da partida que pode ajudar, então por isso que eu fico gesticulando, falando, porque tem espaço, tem movimentações que eu quero para fazer, mas essa troca aí está sendo bacana. Você nem que adotou eles ali, né? Ah, tamo junto, meninos da Vila, tamo junto! Com certeza, o Palmeiras tem uma boa equipe, fez de vitória no Clássico. Nós sabemos a importância deste jogo, estamos preparados, o professor Fábia tem as ideias de jogo, vamos nos concentrar nos 90 minutos para que a gente possa fazer um belo dia de resultado fora de casa. Sim, tenho trabalhado seriamente, né, respeito a instituição Palmeiras, hoje estou vestindo a camisa do Santos, né, tenho que fazer o meu máximo para que a gente possa trazer alegria e conseguir o nosso objetivo, que é a vitória e os três pontos. Tchau! 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 Tchau!